Siqueira, o Eduardo Espíndola quer saber por que o placar não está funcionando durante os jogos. O placar, na verdade, desde que a gente inaugurou, já na própria inauguração, a gente começou a ter uns problemas. Por se tratar de um equipamento que tem um certo ponto antigo, que é uma doação, ele trouxe o 10, veio um grupo, colocou ele funcionando normal, isso aconteceu bastante no ano passado. E depois começou a ter uns problemas que realmente só quem faz essa manutenção é o próprio pessoal ligado a essa derda, é o pessoal que esteve aqui, é o pessoal do Nordeste. É difícil disponibilizar um tempo para viagem, fica um pouco caro, mas me garantiu que antes do jogo para o Flamengo eles vão estar cumprindo com o serviço aqui. O placar realmente teve um problema sério, como várias pessoas já vieram aqui, pessoas ligadas desde parte elétrica, parte eletrônica, para tentar viabilizar o trabalho do placar, mas não conseguiu. Então tem que ser esse grupo específico, esse grupo que já fazia esse trabalho há mais de 20 anos no Maracanã, mas é um grupo que hoje está no Nordeste e está bem complicado. Ele está com um problema mesmo que depende de quem conhece, são placas antigas, e a gente está esperando aí para ver se antes do jogo, que também consegue acertar. O Eduardo também está sentindo falta de ver os jogos dentro de casa sendo mais divulgados. O que o clube já faz para divulgar esses jogos? A divulgação, principalmente do campeonato carioca, ela é intensa. Nós temos aí através de sites da própria federação, sites do Friburguense, tudo que você imaginar de imprensa escrita, rádios, TVs locais, ou seja, está sempre se falando do campeonato. A única coisa que esse ano a gente não tem é conflitos em que a gente sempre colocou nos ônibus, porque a prefeitura, a autorização da prefeitura, junto com a FAO a gente não consegue. Mas do resto o campeonato é altamente divulgado, todos os jogos, não tem nem mudança, esse ano praticamente não teve uma mudança de horário, uma mudança de jogo aqui no Eduardo de Vila, não sei o jogo do Vasco que foi levado para a volta redonda. Então eu acho que a divulgação, assim, sei que tem gente que tem dificuldade, não tem acesso à internet ainda, é um dos grandes problemas, mas todos os programas locais de rádio e TVs locais, a gente está sempre falando do Friburguense, sempre falando dos jogos. Obrigado. 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 Obrigado.